Amor E seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida, Deusa na terra nascida E a namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados, por aí a passear Um dia no futuro então casados, mas eternos namorados Pelos lindas eu ainda vou-lhe dar Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida, Deusa na terra nascida E a namorada que sonhei 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 Obrigado.